Realmente o Santa Clara tem feito um trajeto muito bom, o João conseguiu nesta primeira fase do campeonato bons resultados que animaram a equipa, a equipa vem demonstrando capacidade de finalização, é uma equipa que demonstra também nos seus esquemas táticos muita eficácia e vamos apanhar realmente uma tarefa difícil para desmontar. A nossa equipa, como diz, está estável, está a jogar bem, está a conseguir não na totalidade aquilo que nós queríamos que era ganhar os jogos que aparecem pela frente, mas vem num ciclo bom de jogos, desde a segunda jornada que isso vem acontecendo em termos de resultados, a não ser em Portimão, portanto em sete jogos do campeonato abordámos uma derrota até hoje, da segunda jornada até agora à nona, são indicadores positivos, embora nós queiramos sempre mais, a nossa ambição é sempre ter mais do que aquilo que temos e é isso que nós vamos à procura neste jogo. Olhando para o Santa Clara, claro, como disse, uma equipa que provocou e está a provocar a sensação no campeonato porque o futebol na primeira liga não esperava que eles aparecessem tão fortes, mas fica aqui demonstrado que quando há qualidade e quando há vontade e quando há organização, as equipas podem apresentar esses resultados positivos, como está a fazer o Santa Clara. A audácia tem que estar sempre dentro de nós, a ambição sempre dentro de nós, temos um, queremos dois, temos dois, queremos três, somos muito ambiciosos e isso vive-se e respira-se no dia-a-dia do Vitória. Agora, essa audácia não nos pode levar a qualquer tipo de desequilíbrio defensivo. Nós temos que atacar com segurança porque esses equilíbrios defensivos são aqueles que dão o conforto necessário para se atacar bem. Portanto, vamos ser audazes, mas sempre equilibrados defensivamente porque toda e qualquer equipa da primeira liga requer muito respeito e requer muito equilíbrio defensivo. Devemos ser uma equipa com mais eficácia, é algo que faz parte do nosso trabalho diário porque nós trabalhamos com balizas, trabalhamos a defender essas balizas, a atacar essas balizas. Portanto, tudo isso entra no nosso dia-a-dia. Só que muitas vezes dependemos também num momento ou outro de inspiração do jogador que está a concretizar. Em alguns momentos há essa inspiração, em outros nem tanto, mas esperamos que isso venha a ser resolvido à medida que o campeonato vai decorrendo e seja resolvido já no próximo jogo. Que as oportunidades, 25% das que criamos da evadigem a golos, seria fantástica.